Sabia que você pode estar fazendo que nem eu fiz e tá cagando com o seu jejum intermitente e sem nem saber você tá sabotando seus resultados? Fica aí que eu vou te contar. Jejum intermitente tá na moda, jejum intermitente é lindo, jejum intermitente faz você viver mais, emagrece. Sim, tem uma porrada de benefícios que é até difícil a gente listar num vídeo só, mas hoje eu não vou falar sobre os benefícios do jejum intermitente. Esse vídeo eu já fiz e já existe aqui no canal, dá um toque aqui, clica no card, eu vou colocar aqui em cima, você vai aprender bastante coisa sobre jejum intermitente, sobre dieta cetogênica, mas hoje eu vou falar o que muita gente pode estar fazendo, como eu fiz no meu começo de toda essa jornada, lá em 2016, e te mostrar que algumas poucas coisas podem estar completamente sabotando seus resultados ou te deixando ter uma performance muito menor do que você deveria estar tendo. Então vamos lá, direto assunto, lembre de deixar um joinha aqui no canal se você gostar, lembre-se de se inscrever e de por favor compartilhe com seus amigos, com a sua família, caso você queira que essas pessoas embarquem nessa jornada que eu e você estamos juntos e é isso aí, vamos lá. Número 1, muita bebida com zero calorias. O problema aqui não quer dizer que existem algumas calorias escondidas ou algum problema escondido num produto de zero calorias. Não, não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar sobre um problema que existe hormonal, quando você consome uma coisa que tem um sabor de calorias, que vai instigar o seu corpo a achar que você vai receber calorias, mas que na realidade não vem nenhuma. Então, existe uma preparação no nosso corpo para quando a gente sente um sabor logo no começo da nossa digestão, que é na boca, o nosso corpo começa a mandar alguns hormônios para cá, alguns pulsos de hormônios, dizendo, ok, a gente vai receber energia, vamos começar a digestão. Acontece que a regulação da sua fome, do seu apetite, a hora que entrar essas calorias, essas pseudo calorias, essa pseudo energia que você está consumindo e na realidade não vai servir como energia, porque existe zero calorias lá, só enganou o seu paladar, o seu corpo vai ter mandado esses hormônios e a sua fome vai começar a crescer. Então, você acha que você está tomando uma Coca Zero e essa Coca Zero vai dar uma segurada na sua fome durante o seu jejum intermitente? Você está fazendo cagada, porque ela vai aumentar a sua fome e você vai praticamente descontrolar o seu apetite devido a esses estímulos hormonais. Fora que eu já falei em outros vídeos com aprofundamento científico, de estudo comprovado científico, de que a sua flora intestinal, a sua biota intestinal, ela é destruída pelo excesso de consumo de adoçante artificial. Então, assim, você não quer essa dupla porrada, com certeza você não quer isso e você não quer ficar jogando, aumentando seus hormônios de fome porque você está enganando o seu cérebro, enganando o seu corpo. Claro que uma hora ou outra é ok, tudo bem, eu até entendo isso, mas muita gente acaba usando esse tipo de estratégia de refrigerante zero, suco zero ou qualquer coisa que seja zero calorias, para tentar suprir a fome. E a fome vem em ondas, ela vai embora. Você tem que aguentar, consome sal, consuma café, consuma chás, mas não vá para adoçantes artificiais. Essa não é a estratégia que você quer usar porque vai dar rebote e daqui 15 minutos você vai estar com aquela fome muito mais potencializada. Erro número 2. Tentar estender o seu jejum para a sua zona fora de conforto porque você fez cagada no dia anterior. Isso é uma das piores coisas que eu vejo acontecer. Se você está confortável no seu jejum de 16 horas, aí você faz uma merda no dia anterior, você quer consertar estendendo para 20, 22, 24 horas de jejum. Aí quando as pessoas começam a pisar, colocar molhar o pé na água nessa ideia de jejum de mais de 24 horas ou 22 horas, e começa a ver que fora da sua zona de conforto, você começa a se sentir mal. Aí você tem desequilíbrio de minerais, porque você não está treinado para isso, você não procura um pouco mais de educação em relação a esses jejuns um pouco mais longos. Aí o que acontece? Você sai fora. Só que aí você sai fora, você não quer falar, puta, eu não quero voltar para o meu dia de 16 horas. Isso é uma regressão que psicologicamente você vai achar que você está dando um passo para trás. Aí a pessoa simplesmente larga do jejum intermitente. Uma coisa que estava te fazendo bem, aí você tentou resolver porque você fez cagada na dieta, e tentou dar passos mais largos do que o seu corpo consegue dar, simplesmente para tentar resolver como se fosse resolver a cagada que você fez no dia anterior. Cara, mantenha o seu protocolo. 16 horas está funcionando para você? Se sei lá, na primeira semana você perdeu 1 quilo, 500 gramas, e depois você começou a perder menos, o seu protocolo ainda está funcionando e muito bem. A recomposição corporal acontece dessa maneira não linear. Nenhuma perda de gordura é linear. E eu sei que é chato ficar falando essa coisa, não pesa na balança, não pesa na balança, mas é verdade, é a pura verdade. Se você ficar dependente da balança para fazer essas métricas, você vai ficar desapontado. Mas não mude seu protocolo de jejum se o passo for mais largo do que você. Pode dar, não faça isso. A aderência ao seu protocolo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A aderência de você conseguir fazer uma coisa para o resto da sua vida é o que vai te dar resultado no longo prazo. Você não quer ter uma cabeça de gratificação instantânea em relação à dieta, como todas as dietas principais que a gente ouve por aí, tem. Esse não é o objetivo que não vai te trazer nada que vá durar, nada de maneira duradoura na sua vida, seja para a dieta, seja para o financeiro, seja para qualquer outra perspectiva. Acaba com essa ideia de gratificação instantânea, porque não é assim que a gente vai resolver as coisas. E fazendo o jejum, isso é um protocolo que você vai levar para a sua vida inteira. E levando esse protocolo para um jeito confortável, do jeito da maneira confortável que você consegue seguir, é chave. Para de tentar compensar a cagada. Fez cagada? Bola para frente. Continua no seu protocolo. Estava dando certo. Não é um ponto fora da curva que vai estragar todo o progresso que você fez até agora. Número 3. Mudar o seu protocolo de jejum para um protocolo que consuma calorias dentro desse período de jejum. O que acontece é que a maioria dos estudos científicos em relação ao jejum aconteceram de 40 a 50 anos para cá. E só recentemente que a comunidade científica tem feito estudos de jejum intermitente, que é o jejum completo. Não há consumo de calorias nessa janela de jejum. Acontece que todos os outros estudos, a grande maioria dos estudos na comunidade científica, são feitos em jejum de restrição de até 500 calorias quando você consome no seu dia. Ou seja, não é um pleno jejum. Não acontece daquela chavinha metabólica mudar do estado alimentado para o estado de jejum. E a grande maioria dos estudos foram feitos nesse tipo de jejum, que assim, não é considerado um jejum, porque não existe a transição metabólica do estado alimentado para o estado de jejum. Esse tipo de jejum, que eu nem chamo de jejum, é basicamente uma restrição calórica extrema. E as pessoas se sentem confortáveis de falar eu faço jejum, porque na literatura científica está dado como jejum. Só que biologicamente você não está em um estado de jejum. E é confortável porque você está consumindo alguma coisa. Você está consumindo até 500 calorias por dia. Por mais que isso seja extremamente baixo, você ainda tem uma sensação de que você está fazendo alguma coisa menos extrema. Só que não é. Essa restrição calórica constante é extremamente problemática para o seu metabolismo, porque você não atinge o momento em que o seu corpo começa a puxar as calorias de gordura do seu corpo e ele continua naquela forma semi-alimentada e não troca o seu metabolismo para o modo de jejum. Não começa a cessar predominantemente a gordura no seu corpo. Então você fica meio que aquele vai ou não vai. E isso é extremamente horroroso para o seu metabolismo. O estado de jejum em si, quando você não consome nenhuma caloria, é onde a autofagia acontece, a reciclagem das suas células. É onde o seu corpo migra para um estado AMPK, que quer dizer que é basicamente onde a gente restaura o nosso corpo e não constrói. É aí que o nosso corpo começa a alcançar alguns depósitos de gordura que a gente nunca conseguiu alcançar. Então não consuma essas calorias, porque não vai dar certo. Número 4, não faça jejum se for por menos de 14 horas. Sabe a chavinha metabólica que eu acabei de falar? Pois é, essa chavinha metabólica acontece quando você para, você termina de digerir todos os alimentos que você consumiu. A questão é o tempo que demora para cada indivíduo digerir o alimento que a gente consome é muito variável e é praticamente impossível de saber. A gente conta normalmente um horário período de 12 horas, que é ali essa margem de segurança que basicamente todo mundo vai ter terminado de digerir um alimento. Nessa margem de 12 horas, se você faz o seu jejum só de 14 horas, você só teve 2 horas dessa chavinha ter virado e você consumir a gordura de dentro do seu corpo. Ou seja, se você fizer 14 horas, 2 horas vai ser muito pouco para você entrar nesse estado metabólico de jejum. Por isso que o jejum intermitente tem o protocolo mais famoso de 16 horas. Porque pelo menos a gente sabe que 4 horas dessa troca metabólica está acontecendo no seu organismo. A questão é, se você for uma pessoa mais atlética, uma pessoa mais adaptada, seto adaptada, é muito provável que você vai terminar essa digestão ou vai entrar no estado de jejum um pouco antes. Isso é, sei lá, 8 horas. Você já entrou nesse processo? Então das 8 horas a 14 horas já é um certo tempo adequado. Só que a gente nunca vai saber perfeitamente quando isso acontece. O ideal é usar a margem de segurança, que são 12 horas. Ou seja, se você das 12 às 16 horas, você tem 4 horas. Se das 12 às 18 horas, você tem 6 horas. E por aí vai. Ou seja, fazer o jejum intermitente com menos de 14 horas, pode ser que você não esteja conseguindo puxar todos os benefícios que o jejum tem para te oferecer. E a quinta e uma das mais importantes. Fazer jejum intermitente não quer dizer que você vai comer o quanto e o que quiser. O balanço, o saldo calórico no seu corpo ainda é parte da equação. Me desculpa, mas tudo que eu falo nesse canal são estudos científicos, meta-analíticos e de fontes legítimas. E infelizmente, o que a literatura nos fala é que o balanço calórico é parte da equação. E sem um saldo negativo calórico, é muito difícil de você perder peso. Por mais que a comunidade do jejum intermitente, da cetogênica fale Ah, você pode comer o que você quiser, o quanto você quiser, ou qualquer coisa que lhe falem. É bobeira. Porque, sinceramente, o balanço calórico tem de existir. Você não pode consumir mais calorias e esperar que alguma mágica aconteça que você ainda vai perder peso. Porém, na dieta cetogênica eu sempre falo que o fator hormonal vai te trazer a perda de gordura. Mas, eventualmente, você vai precisar reduzir as suas calorias. E no jejum intermitente, não tem outra conversa. Você não pode simplesmente consumir 5 mil calorias e fazer um jejum de 24 horas ou de 20 horas e achar que essas calorias não vão se transformar em gordura, porque elas vão. Se você quer reduzir a gordura do seu corpo, você não pode dar mais calorias para o seu corpo e ele consumir as calorias que você comer e deixar de consumir as calorias do seu corpo, correto? Ali, pelo menos, você vai acabar ficando no zero a zero. E eu queria falar também sobre a qualidade das calorias. 500 calorias de bolo não são 500 calorias de salmão. Isso é completamente diferente. Se a gente acha que a maquinaria do nosso corpo, dessa perfeição biológica que é o ser humano, é simplesmente um transformador de energia, um conversor de energia, energia entra, energia sai, então, desculpe, você precisa fazer um pouquinho mais de estudo, porque é impossível essa perfeição do nosso corpo ser simplesmente um conversor de energia. Existem vários outros fatores no nosso corpo que vão influenciar a sua perda de gordura ou não. Se você consumir 500 calorias de bolo e 500 calorias de salmão, o seu corpo vai absorvê-las de maneira completamente diferente e o resultado metabólico entre essas 500 calorias de um para o outro também vai ser completamente diferente. Então, a gente não pode ser ignorante para saber que qualquer caloria é caloria. Não, elas têm um impacto diferente químico dentro do seu corpo e não é porque você faz jejum intermitente que você vai comer o quanto e o que quiser para tentar contrabalancear uma dieta mal feita. Então, eu recomendo, sei lá, pelo menos por uma semana, conte as calorias que você esteja comendo. Vê, às vezes a gente acha que está comendo 1.500, só que você está comendo 2.500, que você não colocou o óleo que você frita alguma coisa, você não colocou uma coisinha ali que você achava que tinha 300, mas aí tem 400. Você faz isso 4, 5 vezes no seu dia, pronto, você já está consumindo 50% mais calorias e muito provavelmente é por isso que você não esteja perdendo peso. Então, use um aplicativo, por exemplo, o MyFitnessPal, ou qualquer coisa que você joga lá na App Store ou na Google Store, você vai achar contagem de calorias e é super fácil de fazer, porque eles já têm alimentos cadastrados lá, a maioria deles já estão. Você só coloca o nome e a quantidade que você comeu. É isso aí, esses foram os 5 erros de jejum intermitente que eu cometi, estou aqui tentando te ajudar para você também não cometê-los. Valeu, até a próxima.